Mas diz que não aceita seguidores tocar na Baby Veja. É isso. Já fui na Bahia. Adorei a Bahia. Foi eu, me e Paloma pra Bahia. Fomos nós três. E a gente adorou. Inclusive, a gente tava fazendo planos de ir agora no Carnaval. Sendo que não vai rolar. Mas era pra gente estar agora no Carnaval. Vamos na Bahia, no A e no B. Então, gente. Não aconteceu nada. É meio que uma coisa pra alertar. Na verdade, aconteceu. Porque quando a gente sai com a Melanie, as pessoas pegam na mão, no rosto do bebê. E a gente acha isso bem desconfortável. Sabe? Invasivo. Não tem mesmo acontecido. Pessoas tipo bêbadas. Porque é tipo Carnaval, né? Não tem o senso de encontrar a gente que meter a mão no rosto de Melanie. Sabe? E a gente ficou totalmente desconfortável. A gente tem até medo de ser um pouquinho mais grossinho. E falar, ô, peraí, né? E depois a pessoa ir pra internet cancelar. Que é isso que acontece. Porém, eu não tenho medo disso mais não. Se acontecer de novo. Eu sou embriagada. Eu vim tocar na criança. Eu vou falar. Que eu sou dessas. Então é isso. Fora que também se não tiver embriagada também é falta de educação. Pegar na mão de um bebê. Que o bebê bota a mão na boca. E acontece isso toda vez. A gente saiu com a Melanie. O povo mete a mão na mão dela, no pé. Fora que tipo... No rosto. No rosto. Isso é muito chato. Vou compartilhar uma coisa que aconteceu aqui com vocês. Que eu espero que não aconteça nunca mais. Tipo, não vai acontecer mais. Porque dessa vez eu vou falar. A gente tava num lugar comendo. E a gente foi trocar a Melanie. Do lado. Porque não tinha tipo banheiro, né? Mas era um banheiro feminino. Que tinha as cabines. E do lado de fora onde a gente ia lavar a mão tinha um espaço. E tinha um trocador. A gente entrou pra trocar a Melanie, né? Não era tipo assim. Um fraudário. Não. Era um espacinho pra gente trocar. E tinha as cabines. O banheiro feminino. A gente começou a lotar o banheiro. Aí eu falei. Ai, legal, né? Tipo, a gente adora nossas seguidoras. Eu amo. Porque a gente sabe quando é seguidoras. A gente tirou foto. Aí as pessoas entraram e tal. Tipo, umas cinco pessoas. Eu falei. Não, vamos tirar foto primeiro, né? Ai, não. A gente não quer tirar foto não. Pra não atrapalhar. Vamos esperar. Eu falei. Não, eu prefiro tirar foto. Vamos tirar foto. Conversamos. Mostramos fotos com todo mundo. E esperamos as pessoas dar licença. Porque a gente ia trocar ela. Meio que tipo, ela ia trocar a bebê. A bebê ia ficar ali exposta. Então a gente tirou foto com todo mundo. Depois que a gente tirou. A pessoa ainda ficou lá. Assim, chegou. A gente sentou do nosso lado. Ficou assim, ó. Gente, continuando aqui. A gente tirou foto com todo mundo. Tratou todo mundo bem, gente. Eu amo as nossas seguidoras. Sendo que não importa se é mulher. Se é um banheiro feminino. Mas aí depois que a gente tirou foto com todo mundo. Pra ter aquele momento de privacidade com a Melanie. Encostou todo mundo do nosso lado. Como a Melanie tava aqui. E ficou todo mundo assim. Esperando a gente trocar ela. Ela olhando pra ela. E eu fiquei tão mal. Aquilo me deixou tão triste. Não importa se é um bebê. Se trata de um corpinho. De um bebê. E que não é público. Ninguém tem que estar ali olhando. Não é porque é um bebê. Que as pessoas tem que pegar. E ficar olhando a bebê se trocar. Ela não é do governo. Ela não é pública. Ela não é um... Parece que tá tipo... Entrou num... Num exposição. E ali tudo pode tocar. Pode pegar. Porque é um público não, gente. Pega na gente. Fala com a gente. Abraça a gente. Mas ela não. Ela é um bebê. E isso foi tão triste pra gente. Paloma pegou. Começou a trocar a Melanie assim. Bota na fralda assim. Com a vergonha. Porque ninguém saía. Ninguém se tocava. Que a gente queria trocar a criança. Eu acho que se a Melanie falasse... Ela ia falar assim naquele momento. Titia, mamãe. Eu não quero que essas dez mulheres fiquem me olhando. Expostas e passando pomadinha em mim. Acho que ela ia falar isso. Que coisa chata. Que situação chata. Pensa gente. Se é você adulta. Tá no banheiro. Vai trocar de roupa. Se ele vai trocar um OB. Junta dez pessoas e fica ali olhando. Suas partes íntimas. Você trocando. Acho que tipo é ruim. Então acho que o bebê também não gostaria. Se ele tivesse consciência que isso acontecesse. Eu não tô usando mais progressiva, amiga. Parei. Não tô usando mais. Tô fazendo transição. Então meu cabelo... Minha raiz tá toda natural. Agora eu faço chapinha. Pra não ficar com duas texturas. Cacheado e liso, sabe? Só as pontas que tem progressiva. Por isso que tá bem ralinho. Mas eu tô cuidando e... Não tô usando mais progressiva. Todo mundo pergunta desse varal. Gente, ele é maravilhoso. Sendo que quando eu cheguei nesse apartamento já tinha. Então o dono que colocou, né? Ou a pessoa que morava aqui antes de mim. Eu acho que é planejado. Você pede pra alguém ir lá na sua casa e instalar. Sabe? Planejar o varal. Daqui a pouco eu vou buscar ela pra gente passear. Tô aqui, ó. Tem um moletomzinho. Vou botar só na parte de cima. Que tá uma chuva. Tudo nublado. Aí daqui a pouco eu vou buscar ela. Temos prótese no peito. Minha gente tira duas azeitoninhas. Aí a gente colocou. Tenho 310... E 5. 305. Eu tenho 305 e meia tem 305. As duas. Vou explicar pra vocês agora. O Aoi disse. Eu tinha, gente. Sendo que eu queria uma pessoa fixa. Pra ficar todos os dias. E a pessoa que eu tinha vinha uma vez na semana. Mas aí... Eu... Acabei dispensando porque eu tava dando conta. E minha mãe tava me ajudando. Aí agora... Eu não tenho ninguém. Eu que tô arrumando. Mas aí eu vou pegar outra pessoa. Pra ficar vindo uma vez na semana de novo. Enquanto eu não encontro ninguém fixo. Mas gente, eu penso assim. Meu apartamento é bem pequenininho. E aí eu não queria tipo uma pessoa pra vir todos os dias. E meio que tirar a minha privacidade, sabe? Então eu vou ver se eu pego uma pessoa uma vez na semana. Ou duas vezes na semana mesmo. Negativo, minha filha. Pensamos não que a gente tem juízo. Nessa casa aqui já tem três. É, André. Mais dois cachorros. Já não dou conta. E, gente. Dá muito trabalho. Principalmente em apartamento. Muito, muito, muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Gasta muito com limpeza. Gasta muito com o seu psicológico. Porque eu sou muito apegada nos meus cachorros. Então eu quero eles bem. Quero eles... Eles dormem na cama. Então a gente tem nem espaço na cama mais. Não, minha gente. Não penso não. Nem se eu for pra uma casa eu quero mais cachorro. Eu quero só esses dois e pronto. E é uma preocupação. Eu tenho medo de perder eles. Então, assim. Mexe com o meu psicológico esses dois. E, gente. Antes de sair agora. Eu vou passar o vitamina C. E é o clareador. Ele é um... Eu vou passar o doop. Eu vou passar lá. Obrigado.